Desenvolvemos uma série de competências que são fundamentais para quem está a desenvolver negócio. Não só esta questão do pitch, mas também a questão sobre o desenvolvimento do negócio, questões sobre a propriedade intelectual, como gerir uma empresa. Tínhamos algumas noções, talvez demasiado ao de leve, de alguns destes aspectos e os mentores com que trabalharmos mostraram-nos outras avenidas que nós hoje em dia achamos que talvez até sejam mais apropriadas para o nosso produto. Nós já temos um protótipo, temos uma patente. Agora conseguimos estabelecer o caminho para a comercialização. Foi isso que nós aprendemos, como chegar ao público, como vender os nossos produtos. Tínhamos um conhecimento científico para desenvolver este projeto, mas depois faltavam-nos algumas capacidades para nós podermos chegar ao mercado. Através do Tech49, nós conseguimos adquirir skills para chegarmos aos parceiros e para podermos entregar o nosso produto ao mercado.